InfoDV apresenta mais um tutorial Oi amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal InfoDV O InfoDV é um canal que traz vídeos com informações para as pessoas com deficiência visual Falamos sobre vários assuntos, porém, falamos mais sobre tecnologia Computadores, celulares e tablets Por isso, convido você que ainda não é nosso inscrito para se inscrever no nosso canal E assim ficar por dentro de todas as novidades que aqui são postadas Não somente você que é deficiente visual, mas todos vocês são bem-vindos, ok? Nesse vídeo eu estarei ensinando a vocês como fazer as primeiras configurações no Reaper Depois que instala, beleza? Antes de usar o Reaper é necessário fazermos algumas configurações básicas Então vamos aprender nesse vídeo como fazer isso Antes de começar o tutorial, eu quero dedicar os créditos desse vídeo Ao meu amigo Thomas Argentino, do grupo Reaper na Chulipa Grupo do WhatsApp E do canal Tutoriais para Cegos Canal do YouTube Beleza? Vamos lá então Pegando aqui o meu Reaper Reaper Abrindo Com o Reaper aberto Eu vou clicar nas teclas Ctrl P Aqui nessa opção Eu vou clicar na letra A Até a opção áudio Detalhe Em algumas versões Aqui eu clico apenas uma vez na letra A E ele já cai em áudio Porém na versão que eu estou usando Eu vou clicar três vezes Até chegar em áudio Beleza? As versões anteriores Basta clicar uma vez Eu estou com a versão atualizada Acredito eu Então vamos lá Letra A Uma vez Apenhar é assim Mais uma vez Automate 1 Mais uma vez Áudio Ouça de novo E você que enxerga Veja Áudio Áudio Agora eu vou clicar na seta para baixo Uma vez Nível 1 Devisse 1 de 9 Devisse o leitor de telas falou Na verdade é device Ok? Agora vamos avançar apenas com tab Vamos lá então Um tab Mais uma vez 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 Aqui é onde você vai escolher a sua placa A sua interface de áudio Eu não estou usando nenhuma Então eu selecionei essa opção aqui Como o meu já está selecionado Eu vou dar uma seta para baixo Depois vou subir com a seta Para voltar para onde eu estou Agora vou seta para cima Wave Out Tem também essa outra opção aqui Seta para cima Direct Sound Você pode escolher essa opção se você quiser Porém a mais recomendada é essa aqui Seta para baixo Wave Out Wave Out Ok? Mais um tab Audio Criado Oriti Caixa de combinação MMCSS Barra Time Critical Aqui nessa opção Você vai escolher a última opção Com a seta para baixo O meu já está selecionado Eu vou dar uma seta para cima E depois voltar com a seta para baixo Apenas para você ver e ouvir Olha lá Seta para cima Time Critical Agora seta para baixo MMCSS Barra Time Critical MMCSS Time Critical Ele falou Aí no seu Como você ainda não fez nenhuma configuração Você vai ter que ir com a seta para baixo Até chegar nessa opção Beleza? Agora vamos com Tab Alô Project Estou bem Rio de Devisse Sample Rate Caixa De seleção marcada Mais um tab Audio Devisse Settings Grupo E mais um tab Audio Devisse Settings Página de propriedade Sample Format Hertz Hertz Samples Latency 185 Muito bem Aqui nessa opção É onde você vai escolher o seu microfone Olha só Eu vou escolher com as setas Microfone Dispositivo Para cima ou para baixo O meu Como eu não estou usando microfone nenhum Então eu vou ficar com essa opção aqui Mapeador de som da Microsoft Mapeador de som da Microsoft Porque eu não estou usando nenhum microfone externo Então mais um tab Output Devisse Caixa de combinação mapeador de som da Microsoft Aqui é onde eu vou escolher o alto-falante Seta para baixo Alto-falantes Dispositivo E seta para cima Eu vou ficar onde eu já estava Mapeador de som da Microsoft Muito bem Aqui se você tiver alto-falante externo É nessa opção aqui que você vai escolher Com seta, cima e baixo Beleza? Agora vamos com o tab 16 bit Botão de opção marcado Aqui não mexe Mais um tab Input channels Edição Selecionado 2 Mais um tab Output channels Edição Selecionado 2 Mais um tab Sample rate Edição Selecionado 44.100 Sample rate 44.100 Bom Aqui você não mexe mais em nada Agora é só avançar com o tab Até ok Vamos lá Mais um tab Eu dei Agora vou tab de novo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Ok Pronto É só dar ok Que o seu Reaper Já está pronto Para o uso Agora nós vamos fazer um teste Para ver se realmente Ele está configurado Beleza? Eu não vou dar enter aqui Porque o meu Já está configurado Então vamos voltar Para a primeira tela do Reaper Vamos lá Configurações Reapel V6.05 No Trax Muito bem Já estou aqui Na primeira tela do Reaper Agora como fazer Para saber Se as configurações Deram certo Muito simples É só você Clicar nas teclas Ctrl Shift M M de mãe Para ativar o metrônome Vamos lá Metrônome 1 Agora dá uma barra de espaços E se o metrônome Começar A funcionar É porque as configurações Deram certo Vamos lá Barra de espaços Play Então As configurações Minhas deram certo Na verdade Aí eu vou dar Barra de espaços Para parar Stop E desativar o metrônome Com Ctrl Shift M Mais uma vez Metrônome V Muito bem pessoal Então é dessa forma Que você faz As configurações Básicas Aí as primeiras Configurações Para que o seu Reaper funcione Corretamente Beleza Vou ficando por aqui Mais uma vez Agradecendo aí A todos os nossos Inscritos e visitantes Pelo carinho Convidando você Que ainda não é nosso Inscrito Para se inscrever No nosso canal E assim ficar por dentro De todas as novidades Que aqui São postadas Ok A todos Um grande abraço E até o próximo vídeo Se o Deus Todo-Poderoso Assim nos permitir InfoDV apresentou Mais um tutorial Tchau 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 Tchau